Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio de hoje, tema relacionamento interpessoal. E essa dica de hoje você não vai usar só na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos afetivos, não. Você vai usar e muito dentro da sua vida profissional também. Então fique atento porque o conteúdo de hoje é algo poderoso. Desculpa, mas hoje vai ser cheio de tosse. Essa técnica de comunicação pode definitivamente salvar os seus relacionamentos. Sabe aquele tipo de situação que você está conversando com uma pessoa, ela te fala um monte de coisas e enquanto ela está falando você fica pensando em outras, você fica pensando o que você vai responder logo em seguida, você fica pensando que justificativa você vai dar, você fica pensando como é que você vai se defender. Esse tipo de comunicação, esse tipo de relacionamento não te leva em lugar nenhum. Na verdade até te leva, te leva pro buraco. Você começa a perder nas suas relações. Mesmo que seja seu melhor amigo, mesmo que seja seu esposo, sua esposa, sua mãe, seu pai, seu filho, seu chefe, seu liderado, seu sócio. Não importa. Quando você tem uma comunicação e quando a outra pessoa está falando, você internamente está conversando com você mesmo, ou seja, você não está presente pro que a outra pessoa está falando. Você não está ouvindo. Dentro da psicologia a gente chama isso de escutativa. Você até ouve, mas não escuta ativamente. Faz sentido o que eu estou dizendo pra você? Se já faz sentido, manda aqui pra mim nos comentários, hashtag faz sentido. Pensa quantas vezes na sua vida você vivenciou algo desse tipo. O que a psicologia tem pra nos dizer? Então a técnica que eu vou contar pra você agora está embasada em 5 anos estudando psicologia, mais 15 anos continuando os estudos e atuando como psicóloga. Milhares de clientes que eu já atendi e já ajudei a potencializar os seus relacionamentos. Então não é algo bonito que eu ri num livro ou que eu ouvi dizer não. É algo validado pela ciência e que funciona. Mas pode ser que você esteja aí pensando. Beleza, Gi, já entendi o contexto. Qual é a técnica? A técnica é o seguinte. Volta o filme. Volta o filme. Hum, como assim volta o filme? Exatamente. Imagina você sentadão lá no sofá da sua casa assistindo a um filme, só que você pega o filme pela metade. Você não sabe o que aconteceu antes. E tem alguém ali do seu lado que assistiu o filme inteiro. Essa pessoa que assistiu o filme inteiro, ela entende toda a história. E você não. Você quer ficar fazendo perguntas no meio do filme. Então quando a pessoa está conversando com você e você deixa de prestar atenção no que ela está ali te contando, é como se você perdesse o filme por completo e assistisse apenas a um recorte daquele filme. Então muitas vezes você tem que parar, voltar o filme e entender o que aconteceu antes, o que a pessoa falou antes. Por isso que a escuta ativa é muito importante. É quando você de verdade se conecta com a pessoa. Outro exemplo é quando você está lá assistindo o filme, mas você não está prestando atenção. Você está pensando em outra coisa, você está pensando no que você tem que fazer depois, você está pensando... Mas você não está ali, você está pensando em qualquer coisa. Menos no filme. Você está assistindo ao filme, ou melhor, o filme está te assistindo, porque você não está conectado. É a mesma coisa, a pessoa está ali falando, conversando com você, você não presta atenção nela, porque você está pensando em outras coisas e aí você perde a conexão. E eu vou falar pra você, conexão nessa vida é tudo. Conexão profissional, conexão pessoal, conexão com as pessoas que você mais ama. Meu Deus, quanto que esse conteúdo pode libertar, pode facilitar a vida das pessoas relacionadas à sua questão familiar. E o grave muitas vezes é quando a pessoa está conversando, está lá falando... E você que ouve, está matutando, o que é que você vai responder depois? Matutando, dependendo da sua geração, você nem vai saber o que é isso. Mas é tipo, você está pensando, você está refletindo, você está arquitetando... Ficou melhor, mas moderno, né? Arquitetando o que é que você vai responder. Se você está pensando, o que é que você vai responder, você deixou de ouvir. Porque você deixou de ouvir a pessoa que está ali na sua frente falando e passou a ouvir a sua voz interna. Passou a ouvir você mesmo. Cortou a conexão. Agora fala pra mim, o que isso gera num relacionamento? Opção A, isso gera amor, conexão, respeito. Opção B, isso gera desgaste, irritação, distanciamento. Opção A ou B? Deixa aqui pra mim nos comentários. O que você imagina que esse tipo de comportamento gera? Imagina a cena, você conversando comigo, me contando a sua história. Como é que você chegou até o meu canal? O que que já te ajudou? Qual dificuldade você está vivenciando? Enquanto você fala, eu fico pensando o que é que eu vou dizer pra você em seguida. Fico pensando a resposta que eu vou te dar. Eu tô conectada com você? Não, não tô. Como é que você vai se sentir? Que eu tô te respeitando ou que eu estou te desrespeitando? Que você é importante pra mim ou que tanto fez como tanto faz? Pior ainda, é se eu pegar o celular e ficar mexendo no celular enquanto você fala comigo. Então, a conexão com as pessoas é muito importante. O que você precisa fazer na sua comunicação antes de você responder, antes de você falar aquilo que você entendeu, antes de você querer muitas vezes se defender, é você validar. Como eu disse, a técnica é você voltar ao filme quando você for falar. Então, a pessoa veio, conversou com você, te deu um feedback dentro do ambiente profissional ou na sua vida pessoal, ela contou o que ela tá insatisfeita, enfim. Mas antes de você responder, você repete o que ela falou. Dentro da psicologia, isso funciona do seguinte jeito. Primeiro passo, você ouve, na verdade a gente ouve com dois Es. Você já ouviu isso? A gente ouve com os ouvido e com os óio. É, é assim que a gente fala. Você tem que tá ali escutando a pessoa, mas você tem que tá olhando pra pessoa enquanto ela fala com você. Então, os óio e os ouvido. Então, o primeiro passo é você estar escutando com os óio e com os ouvido. Segundo passo é você dizer pra pessoa aquilo que você entendeu. Então, ela acabou de falar e você, antes de responder o seu ponto de vista, você devolve pra ela. Você volta o filme, você conta a história que ela acabou de te contar. Então, exemplo, vamos supor que você chega pra mim e você diz a seguinte frase. Ah, porque eu tô muito insatisfeita na minha vida profissional, porque nada tá dando certo e minha vida pessoal também tá ruim, meus relacionamentos... E eu tô ouvindo você. Com os óio e com os ouvidos. Segundo passo, eu vou dizer pra você. Nossa, o que você acabou de me dizer é que você tá se sentindo insatisfeito com a sua vida profissional e também com os seus relacionamentos. É isso mesmo? Segundo passo, Gina, é meio ridículo. Você volta e repete. Pode parecer ridículo porque eu peguei aqui uma frase curta, tá? Mas você imagina um diálogo com um assunto muito maior. Então, você volta a fita, traz o assunto que a pessoa disse e aí você vai pro passo número 3. O passo número 3 é quando você fala pra ela a sua percepção. Mas você fala pra ela a sua percepção sendo empático. Que raios é isso ser empático? Talvez você já tenha ouvido falar em ser simpático ou ser antipático com alguma pessoa. Empático é quando você tem a habilidade de se colocar no lugar do outro. E entender que não tem certo e errado. Tem simplesmente pontos de vista diferentes. Dá uma olhadinha nessa imagem agora. A gente tem aí dois personagens. A gente tem o Scooby e a gente tem o Salsicha. O Scooby tá olhando pra mesma imagem que o Salsicha. Mas o Scooby vê quantos palitinhos aí no chão. Quantas tábuas o Scooby vê? E o Salsicha? Quantas tábuas o Salsicha vê? Coloca aqui pra mim nos comentários. Scooby, quantas tábuas? Salsicha, quantas tábuas? Agora eu pergunto pra você. O Scooby tá certo? Sim ou não? Tá certo? E o Salsicha? O Salsicha tá certo? Presta bem atenção na sua resposta. Porque eu não sei se você assiste Salsicha e Scooby ou já assistiu alguma vez na sua vida. O Salsicha é engraçado, né? Ele fala... Não, quem fala assim é o Scooby? Ah, Scooby, cadê você, meu filho? O Salsicha fala mais ou menos isso, né? Enfim, o Salsicha é o mais lesado ali da história. É o que arma confusão e tal. O Scooby, ele é mais esperto que o Salsicha. Você disse aí a resposta aqui nos comentários. Quantos palitos que o Scooby vê? E o Salsicha? Quantos ele vê? O Salsicha tá certo? Presta atenção. O Salsicha tá certo ou é o Scooby? Quem tá certo? Imagina os dois discutindo sobre o que um vê e o outro vê. Desgaste, discussão, distanciamento. É isso que acontece. Quando você não desenvolve a habilidade da empatia, de se colocar no lugar da outra pessoa e entender que não tem certo e errado, tem simplesmente percepções, pontos de vista diferentes. O Salsicha tá certo? Tá certo. E o Scooby? O Scooby também tá certo. Então, quando você... Passo número um, volta o filme. Passo número dois, comunica... Aliás... Passo número um, volta o filme. Passo número dois, comunica... Então, passo número um, você... Meu Deus, tá difícil. Então, passo número um, você ouve atentamente. Os olhos, ouvido. Passo número dois, você volta o filme. E passo número três, você se coloca no lugar do outro, você é empático, fala pra mim o que é que acontece com os relacionamentos. Fala pra mim o que é que vai acontecer com o seu networking, na sua carreira, nos seus negócios. Vai fortalecer ou vai ficar fragilizado? Fala pra mim o que acontece na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos familiares. Vai fortalecer ou vai ficar um relacionamento quebradiço? Pois é. Essa técnica simples e poderosa, embasada cientificamente pela psicologia, pode salvar um relacionamento, pode unir, pode aproximar as pessoas. Porque hoje, no dia que eu tô gravando esse episódio pra você, nós somos em mais de sete bilhões de pessoas no planeta Terra. Praticamente oito bilhões de pessoas. Completamente diferentes umas das outras. Completamente diferente. E a pessoa, o ser humano, que sabe lidar com essas diferenças, tem muito mais sucesso na sua vida. É muito mais feliz. E pra eu encerrar esse episódio, tem aqui outras sugestões de vídeos pra você. Se por acaso você é novo no canal, não se inscreveu. Inscreva-se aqui do lado também tem um link pra você se inscrever. Ou na descrição desse vídeo também tem. Clique em inscreva-se porque tem mais de quatrocentos vídeos gratuitos pra você. Beijos, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!